A TVB Elasveu até o Ministério da Saúde acompanha a doação de material para o combate ao Covid-19. A empresa que na qual se disponibilizou a fazer esta mesma campanha ou esta mesma doação tem o nome de Unique Beveraz, que tem o objetivo de ajudar a população angolana ao combate ao Covid-19. Você que está em casa, acompanha-nos. Acabamos de doar 10.200 unidades, dentro dela foi uma mistura entre álcool de 96% e álcool de 70% e 9.800 unidades de álcool em gel. Nós estamos a receber 300 caixas. As 300 caixas são divididas em 3 formulações. Quando eu digo 3 formulações, temos o álcool gel, 100 caixas, cada caixa leva 48 frascos. Temos 100 caixas de álcool etílico de 96% também, cada caixa leva a mesma quantidade, 48 frascos. Álcool 70% também, a mesma quantidade. Então são os 3 produtos que nós estamos a fazer a recepção. Por que sair da área do conforto? Visto que são produtora de bebida alcoólica, agora saíram para fazer algo diferente, para ajudar a população, visto que estamos a passar por uma situação difícil com a Covid-19. Faz parte do plano de responsabilidade social da empresa, apoiar as causas mais necessitadas. E seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, o uso do álcool gel e o uso do álcool etílico, que era extremamente necessário. E dentro das nossas capacidades e possibilidades, assim foi o permitido. E então decidimos avançar com este projeto. Entramos agora nesta fase inicial de fazer esta doação ao Ministério da Saúde. Há um tempo para cá nós víamos recebendo muitas ajudas. Nós vamos dizer que as ajudas, pelo menos para uma situação como esta, para nós, o Ministério da Saúde, são bem-vinda, pois que tudo o que aparecer para nós importa, porque os nossos profissionais estão na linha de frente e nós não podemos deixar os nossos combatentes na linha de frente sem este material. Pelo menos para o álcool gel, conforme já dissemos, é uma das armas principais para a desafeção das mãos para os nossos profissionais. Para onde vão ser distribuídos todas essas matérias? Como disse há pouco, estamos a guardar as instruções do Governo Provincial. Assim que tivermos essas instruções e dentro das nossas capacidades, iremos a fazer. Quais são os últimos objetivos da mesma empresa? Vai continuar ou vai parar por aqui? Não, a empresa vai continuar. Não ficamos só pela produção do álcool gel e do álcool e tírico. Haveremos de encontrar outras soluções mais criativas para combater a prevenção do Covid-19. As outras empresas, conforme dissemos, as ajudas são sempre bem-vindas. Então, com certeza, às vezes não importa a quantidade, mas para nós precisamos nos dar as mãos para fazermos pelo menos um socorro e lutando todos para a frente. Pois que o inimigo é invisível, então todos precisamos lutar contra este inimigo. Não importa o que as pessoas estiverem. Nós precisamos de todo o material de biossegurança neste momento. Não importa o que as pessoas estiverem. Não importa o que as pessoas estiverem. Obrigado.